Música Muito bem, eu sou o Lucas e hoje eu e meus amigos vamos completar 10 desafios no Impulso Farquim! Música Música Ó, eu tô muito ansioso pra começar essa brincadeira porque aqui é um sistema aqui de canais e também a gente tá muito bem, voltou! Eu tô muito ansioso pra gente conversar essa brincadeira com o tempo dentro ao parque de colelais fez trampolim Finalmente, a gincana do Lucas voltou! O filme vai ter uma netolente com muitas gincanas pra gente brincar Se você é de casa, público super jovem, gosta de gincana do Lucas esse meu novo filme é perfeito pra você! E você aí já pode assistir esse meu novo filme hoje com a família de vocês no NetNow e nas melhores plataformas digitais Um, dois, três, valendo! Tive plataformas digitais! Tive plataformas digitais! Muito bem, gente, as plataformas digitais que vocês conseguem assistir esse meu novo filme são Vivo Play, Sky Play, YouTube Filmes, Apple Play, Google Play e NetNow Que bom! O que é NetNow? Boa pergunta, Gi! Pra quem não sabe, NetNow é uma plataforma que dá pra você comprar e alugar filmes Desafio! 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 Muito bem, gente! Chegou a hora de começar os desafios desse vídeo! Gi, vem! Pode ir! Que foi? Amiga, me ajuda! Grita de guerra! Gente! Grito de guerra! Ensina! Passagem 1! Eu sou a Jess e não tenho grito de guerra! Ai, vamos lá com a gente! Bora! Vai levar, hein! Vai levar! Um, dois, três e... Muito bem, gente! E o primeiro desafio que a gente vai ter que completar é escalar um supervaredão! E agora, apelido em grito de guerra! Um, dois, três e vai levar! Eu sou o Homem Aranha E já sou o vencedor! Horrível! Horrível! Corrível! Corrível! Vai, Chiara! Eu sou a Chiara Giração e bora regar essa plantinha! Corrível! Corrível também! Vai, Gi, não decepciona! Eu sou essa pingatinha, eu adoro pular! Corrível! Pior de todos! Decepção! Tu é mais minha irmã! Muito bem, gente, vai começar o desafio e não se esquece de deixar o like se vocês gostam de tudo de Gintana, deixe o like que a gente vai trazer mais Gintana pra vocês e, é claro, se inscreve no canal e depois de vocês, vossas fofinhas a gente vai chegar em 40 anos para os inscritos! Os que vocês vão desfocar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Que isso, as que é isso! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vai, Gi! Derruba! 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 Vai, Gi, não consegue subir desse jeito nenhum porque já conseguiu! Parabéns! Tiara caiu! Vai, Gi! Você consegue, Gi! Não chega aqui! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Derruba a Gi! Vai, 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 Gi! Mais um, mais um, mais um! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Ai! Conseguiram! Para pegar o desafio, agora se jogue! Vai, Gi! 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 e os próximos desafios vão completar. Todos estão de parabéns. Umas salvas e focas! Muito bem, gente. O próximo desafio, os nossos participantes vão ter que conseguir ficar um minuto sem parar nessa entrega aqui que eu não sei logo. É uma rolê pra estiratória que está colocada nos outros. Temos aqui quatro participantes. Deixa o like se você gosta de vir vegetar. E agora, o momento mais aguardado de todos. Apelido e grito de guerra! Ina, Ina, Ina! Eu sou Catarina e chamai perigo em cima! Era pra rimar? Era pra rimar? Isso era pra rimar? Horrível! Vai, Clevinho! Apelido e grito de guerra! Eu sou o Clevinho! Sou pequenininho! Não nego, não! Na hora da batada, eu sou campeão! Finalmente! Finalmente o apelido decente! Vai, Clevinho! Vai, Clevinho! Vai, Clevinho! Finalmente! Agora, Bia é apelido e grito de guerra! Meu nome é Bia e eu vou ganhar! Ah, ah, ah! A Bia vai ganhar! A Bia! 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 Horrível! Nós também temos cinco! Agora, Jessie, minha esposa, por favor, não me decepcione! Abelido a Bianca! A Bia! Sieguida! Abaixa! Abia já tá com o brinquedo! Abia já perdeu a pinheira! Abia pula o verde! Abia pula o verde! Boa! Boa! Abia pode bater ali! Bora! Acredito nisso! Abia pula o verde! Jessi pula o verde! Jessi pula o verde! Mano! Abaixa! Canta! Pula o verde! Bela pula o verde! Abia pula o verde! Bela pula o verde! Bora, bora! Bia, você é grande! Bia, canta! Bia, canta! Aê! Uma vez! Quatro, três, dois, um! Aê! Assim é o próximo desafio. Vocês estão de parabéns. Mandaram muito bem. E agora elas completaram vários desafios aqui. Lembrando que esse vídeo tinha para comemorar o lançamento do nosso novo filme. Espero que estejam gostando desse vídeo. Desplique-se... se quiserem mais vídeos acima. Bora de Guerra de Cotonete Muito bem, gente O próximo desafio que a gente precisa completar É uma super batalha Aqui nesse campo de camelais Vamos usar a imaginação E a diretividade fingir Que aqui, olha, é lava Se cair Já sabe o que acontece, né Então o chão é lava A gente vai começar o desafio, mas antes tem que fazer uma demonstração Cara, vem pra cá Vou mostrar pra vocês como é que é Tem que tomar a bola Tem que tomar a bola Vamos lá Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar esse desafio Vai ser rei da mesa Ganhou, fica, o perdedor vai embora Porque foi queimado na lata Vamos começar o desafio agora Pode vir? Pode? 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 Vai, vai pra carol, tá? Vai pra carol, tá? Aí vem pra mim Aaaaaaah Aaaaaah Já veio com o prédio meu carol Bora Pode? Vai, vou falar muito bem, gente Com o prédio de guerra Aí vai pra carol, tá? Vai pra carol dela, tá? Aí vem pra mim Muito bem, gente Pra começar o desafio Eu vou enfrentar a carol Então tem que ter o apelido Grito de guerra Vai Eu sou a carol E eu vim pra ferver Eu vim de São Gonçalo Só pra vender Aaaaaah Vai Aconvene e serve Não, calma Serve aqui, ó Na, na, na Não é nada Isso aqui Pelo amor de Deus Grito horrível Agora sou eu Eu sou o chefe Não tem o prédio do grito de guerra Aaaaaah Aaaaaah Virem com vocês Uuuuh Não valem Alguém tá me saindo aí? Não Vou fazer a torcida do Lucas Aaaaaah 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 E agora é a torcida da cara Uuuuh Uuuuh Linda Vamos fazer Vamos fazer 3, 2, 1 Valendo Vai, cara Eu não posso bater no meu peco Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Quem é o campeão desse jogo? Próximo da fila 1 a 0, Lucas Eu Eu Viga, 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 viga Pega Speaking Vai, cah Toa, vai embora Daqui Vai, não É, cara Mãe, cah já vai perdendo o outro Vai. Vai, Lucas faz por isso 3, 2, 1 Valendo Vai, cah Ai, cah Tem, tem, tem Olha só, esse é o melhor vídeo do mundo Não vai Eu quero o próximo Peguei no meu nível Preparada? Olha só Vai, cara Não, não Vai, Guilherme Vai, Guilherme O campeão é o Lucas Certo 3, 2, 1, valeu Fora Foi mais fácil que as meninas Desempate Demite ele De midi ele Demite ele Demite ele Desempate Desempate! Desempate! Bora! Desempate! Bora! Cadê o seu apetimento de guerra? Passou! Passou! Passou o campeão! E nem estava escrito que o João é campeão! Vem! 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 Eu vou cair! Não! Os caras adoram me derrubar, cara! Que isso! Pode! 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 Agarra o amor na chuteira! Se prepara, certinho! Próximo desafio aí, Daniel! Eu vou jogar fechado com você! Ai! Tô bom! Pode ir? Valendo! Ele tentou não dar nada! Foi muito dar nada, né? Mas é queimou uma rocha! Ele chama de Gilbude! Quem entendeu a piada aí? Um, dois... Se você quiser aprender a piada! Deixa um like pra você aprender a piada! Tá? Vamos! Vem! 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 Veo! Não tem graça nenhuma! Vem! Vem! Parair! Ela caiu! Sosinha! Não fiz nada! Bota repleta! Pelo amor de Deus! Eu não tenho equilíbrio Que vergonha Bom, nesse desafio que vocês viram, quem venceu fui eu Se você consegue me vencer nesse desafio, comigo tá embaixo, vem pro X1 aí você E com ele? Vamos pro próximo desafio Muito bem gente, como eu falei pra vocês, a gente vai ter mais vídeos de desafio aqui pra gente completar Mas eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo aqui Então se esse vídeo aqui a gente tem muitos likes, a gente vai continuar os nossos desafios aqui nesse canal E prestem atenção, um dos desafios eu vou dar uma palhinha pra vocês que vai ser A gente vai ter que correr na parede de cama elástica E essa parede aqui, tem que conseguir completar o circuito correndo pela parede Igual a Matrix, igual nos filmes Se vocês querem que a gente complete esse desafio, a gente precisa treinar um pouco pra conseguir completar esse desafio Vai ter que ter um pouquinho de treinamento pra fazer esse desafio Mas a gente vai fazer e vai cumprir se vocês deixarem muitos likes aqui no vídeo de hoje Vamos começar testando e assim a gente acaba o vídeo Valeu! Valeu! Vai lá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu tenho que correr final, só uma! Vai! Vai garoto! Valeu! Vai, amor! Quase! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Opa, opa! Vai, Nini! Vai ser muito bom, deixa o like, eu quero mais vídeos assim! Vai, vem no Mogli deles! Vai, que era? Banda essa aqui, banda essa aqui! Valeu! Você vai com a carona, Pati! Tá bem? Só batia a testa! Ah, só? Caramba! Vai, pode? Pode! Três, dois, um! Uma! Duas! Vai, que era! Olha pra cá! É! A que era não tá conseguindo! A que era não consegue! Bora! A que era não tá conseguindo! Vai, vai, vai! Ae, 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 ae! Um, dois, três e fui, Carol! Um, dois, três e ae, Gi! Boa! Alguma foi! Valeu! Tchau! Tchau!